Essa é a história dos paparazzis, que de repente viraram os vilões da história. Você já foi vítima de paparazzis, se é que existem no Brasil? Acho que no Brasil não existe muito aquele paparazzis obsessivo que vai, que fica lá, com lente de aumento, com zoom, super zoom, fazendo. Mas você, de qualquer maneira, tem a sua vida muito explorada, já teve algumas vezes, não foi? Como é que é essa experiência e como é que você se safa dessas situações? Meu bem, eu acho que todo artista adora um paparazzis, primeiro, eu gosto. Não tenho o menor problema tirar foto, o ego da gente foi feito para isso. Eu acho que não tem essa coisa de paparazzis ser chato. O que eu não gosto são os paparazzitas, que são os caras que escrevem as loucuras, as mentiras, as doideiras. Então, quando você lê, qual é a sensação? Porque, olha, por coincidência, eu estive conversando com o presidente da república essa semana e ele me disse que, às vezes, ele lê coisas a seu respeito, a seu próprio respeito, não seu Rita, dele. Ele não lê sobre mim? E que ele olha e ele diz assim, eles estão falando sobre uma pessoa que não sou eu, é uma personagem. Então, ele fez essa divisão. Você também tem, você sente isso, às vezes, ou não? Ou você se magoa demais para fazer essa divisão? Não, eu sinto que o paparazzita é cruel, né? Ele escreve umas loucuras, assim. Há muito tempo, e por vários anos seguidos, eu era tida como uma suicida em potencial, quando, na verdade, eu era uma grande curiosa sobre as drogas, tá certo? Eu tomava droga para experimentar, era uma coisa de geração. Era uma coisa que eu tinha. Tinha, pois eu explico a modificação, a transformação. E vou perguntar.